As moças estão ali e a criança também. Aí vem esse cara, ele tá com uma bolsinha, ele passa, olha como ele olha a menina. Ele olha a menina e ele já encontrou o alvo. Só que a mãe tá ao lado. O que ele faz? Ele vai dar uma desbaratinada, ele vai dar um rolê. Ele veio até aqui a ponta, olhou, repara que ele não tá comprando nada. Ele tá buscando alguém pra atacar. E olha a menina dançando, reparou? Que a menina tá ali, feliz. Olha a menina dançando, com a mãe, segura. A menina tá ali. Ele foi, voltou. Ele não sabe o que fazer, mas ele quer se aproximar dessa menina. Mas a menina tá com a mãe. Olha isso, no corredor de um supermercado em plena luz do dia. Aí a menina se afasta um pouco. É aí que ele quer o espaço pra atacar. Repara, ele tá disfarçando, ele não quer comprar nada. Ele quer encostar na menina. Olha o que esse homem vai fazer, ó. Olha que nojento. Ó, ele vai lá e agarra a menina. Olha a mãe. Ó a mãe. Ó, você tá louco, cara? O que você tá fazendo aqui? Você tá louco? Segurança, segurança. E ela já... Vem cá, vem cá. Ela chama o segurança. Segurança chama a polícia. Ele vai embora. Só que a polícia faz uma varredura e encontra. Daqui a pouco você vai ver esse homem preso. Aqui no Balanço Geral. Esse homem flagrado importunando uma menina de apenas nove anos dentro de um supermercado. Essa imagem chamou tanto a nossa atenção e a gente ficou aqui. Puxa, mostra ou não mostra? Tem que mostrar, escancarar esse cara. Esse tarado, esse agressor. Como é que ele faz isso com uma garotinha? Uma menina de nove anos que tá no supermercado. O que ele faz isso com uma garotinha?